A Polícia Civil realizou ontem à tarde a Operação Independência, cumprindo sete mandatos de busca e apreensão nas zonas sudeste e leste de Terezina. Raimundo, essa semana, hoje é quinta, né? Contando aí com a Operação da Polícia Federal, eu acho que essa é a terceira ou a quarta, né Raimundo? É verdade, acho que é a terceira operação só esta semana. E esse trabalho feito pelo Departamento de Repressão ao Narcotráfico teve como alvos principais endereços nas zonas leste e sudeste da cidade. É resultado de um trabalho de investigação da Polícia Científica que tem feito esse levantamento de pontos de venda de drogas em várias regiões da cidade e feito esse levantamento, detectado e confirmado onde havia essa comercialização, os agentes foram ontem e deflagraram a Operação Batizada de Independência. Vamos acompanhar. A Operação Batizada de Independência cumpriu sete mandatos de busca e apreensão nas zonas leste e sudeste de Terezina. Os principais alvos dos agentes do Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico eram pontos de venda de drogas. Em dois endereços do bairro Pedro Balza, na zona sudeste, os policiais apreenderam mais de 5 mil reais em cédulas e moedas, crack, cocaína, celular roubado, máquinas de cartão de crédito e balança de precisão. Um casal foi preso por associação ao tráfico. A polícia também prendeu uma mulher que era foragida da justiça. No total foram presos em flagrantes quatro pessoas, dois homens e duas mulheres. Foram apreendidos entorpecentes do tipo maconha, crack, cocaína, máquinas de cartão de crédito, balança de precisão, mais de 7 mil reais em espécie, diversos documentos de usuários que eram deixados nos locais de comercialização e também foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva por tráfico de uma mulher que estava foragida no estado de Goiás, na cidade de Lusiana e com as religiências realizadas pela equipe do DENAR, que foi identificado o endereço dessa mulher e foi dado cumprimento pela equipe da gerência de repressão ao narcotráfico de Goiás. Na zona leste foram cumpridos mandados de busca e apreensão no bairro Pedra Mole. Em um dos endereços, os agentes apreenderam cerca de um mil reais, que seria um produto do tráfico de drogas. Uma mulher e o filho foram presos no momento em que embalavam maconha fracionada para a venda. No segundo endereço, foram apreendidas cem embalagens com crack, pronto para comercialização. Uma quantidade enorme de droga retirada das ruas e o interessante nessa operação é que a mãe e o filho, Douglas, foram surpreendidos pela polícia exatamente no momento em que estavam em pleno expediente na embalagem da droga, a polícia chegou e acabou com o trabalho deles. Rapaz, olha, ou seja, a polícia chega, Raimundo, e dá o bote com os dois, com a mão na massa. Na mão na massa. Com a mão na massa. Então, é o seguinte, quando a gente falava aqui, eu e o Raimundo Lima, nós falávamos aqui sobre essa mudança ao longo do tempo das bocas de fumo. Então, você tinha lá, no passado, aquela questão que era basicamente maconha, quando as bocas de fumo começaram, era basicamente maconha, aí depois veio o surgimento do crack, passou, Raimundo, um período onde havia uma grande comercialização de crack, aquele, digamos, período onde o crack dominou realmente a venda em todo o país, praticamente. Aí, depois, começaram a aparecer outras drogas, porque ficaram mais acessíveis, inclusive drogas sintéticas também. Exatamente. São vendidas nas bocas de fumo. Isso nós estamos falando do ponto de vista do produto, do que é comercializado. Aí, teve a mudança de perfil também no tratamento da boca de fumo, no comando. Era o homem, só. Aí, depois, o homem era preso, a família ficava sem, digamos, entre aspas. Estou usando aqui aspas mesmo para não ter o sentido literal. O ganha-pão da família era destruído. Depois, a mulher passou a sumir, quando o marido era preso. E agora, você traz o exemplo que demonstra que não só o marido e a mulher, mas a família inteira, Raimundo, se envolve no negócio, né? Pois é, como o relator e a delegada, quatro pessoas foram presas, duas delas no Pedro Baus e um casal, que tinha um bar que era só disfarçado mesmo de bar. Que, na verdade, a maior e mais lucrativa atividade deles era exatamente a venda de drogas. E lá na Zona Leste, a situação da mãe e do filho, que batiam o ponto lá no ponto de venda de drogas, exatamente fazendo o processo de embalagem da droga para ser comercializada. Ou seja, era uma empresa familiar estruturada. E a gente observa essas imagens, veja aí a quantidade de moedas e de cedas que foram encontradas pelos policiais, caracterizando, sem sombra de dúvidas, produto do tráfico de drogas. E algo que me chamou a atenção no que a delegada disse, alguns usuários deixavam documentos lá na hora de comprar a droga. Ou seja, era até uma espécie de garantia. Ah, eu não tenho a grana agora, pago depois. Deixa o documento aí, porque senão existe aí o risco de eles não voltarem mais para pagar. E nota-se também toda uma organização, máquina de cartão de crédito aí. Ou seja, uma empresa para o crime muito bem estruturada que a polícia encontrou aí nesses endereços que foram, onde foram cumpridos esses mandados de busca e apreensão. Outro detalhe aí também, Armando, você falou no bar, que o bar era só fachada. Antigamente era o seguinte, antigamente alguém tinha um bar, alguém tinha um comércio, alguém tinha qualquer atividade e o que é que ocorre? De repente, apareceu a oportunidade de você agregar àquele seu trabalho, àquela sua atividade, à venda de drogas. Hoje, tem muitos casos, como esse que o Raimundo acabou de citar, que é o contrário. Ou seja, o ponto de venda de droga é a atividade principal e os traficantes criam uma atividade secundária como fachada para encobrir a atividade principal, que é a droga, ou seja, o processo invertido, Armando. Exatamente. E a gente percebe aí que a movimentação aí era substancial. Era grande. Porque foi encontrado muito dinheiro trocado aí, muita moeda, muitos artefatos que caracterizam exatamente essa comercialização da droga. Agora, tem inclusive uma decisão recente, se não estiver enganado, do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, dando, Raimundo, mais, digamos, subsídios para que os magistrados possam condenar os traficantes em situações como esta, que o Raimundo acabou de mostrar, em operações como esta. Porque, às vezes, os advogados questionam. Ah, porque tinha uma maquininha de cartão de crédito, mas a minha cliente já era costureira. Quer dizer, tem várias situações criadas para tentar minimizar a pena, tentar diminuir a pena. E, inclusive, até a gente discutir depois, Raimundo, para detalhar essa decisão, dá para colocar na tela, Rafael, por favor, de novo, as imagens? Porque é exatamente, levando em consideração o que a polícia apreende, que o STF pacificou uma decisão que ajuda o juiz a condenar. Por exemplo, isso aí, ó, para a imagem. Pronto, para a imagem aí. Você está vendo aí, ó, dinheiro, quer dizer, muito dinheiro, muita moeda, mas não é a casa da moeda, né? Não é a casa da moeda. Não é, não é, como é que chama? Não é factoring. Não é factoring. Também factoring não anda com dinheiro assim nos prédios. Não é banco. Não é cofre de banco. Não é bitcoin. Então, o quê? É um bocadinho de fumo. Aí você vê vários objetos, ou seja, objetos exatamente baseados na decisão do Ministro Jumar Mendes, que eu estou fazendo a leitura aqui dessa... Objetos diversos, sem conexão um com o outro, documentos de pessoas que não pertencem à família, que são estranhas ao ambiente, tudo isso para, na decisão agora do STF, e que vai ser, eu não sei se já foi publicado o acordo, mas que vai ser usado agora, não vai ter mais dúvida, pronto. Não vai ter mais margem de dúvida para o juiz, para o magistrado, utilizar essas informações, esse material apreendido na hora da condenação. Pois é, e nesse aspecto é muito importante o trabalho de investigação da polícia, ou seja, o uso da ciência, o uso da informação para dar um aprofundamento nessa coleta de provas que dêem sustentabilidade exatamente à prova do crime, ou seja, que não abra o margem para uma contestação das defesas, e que possa, evidentemente, sustentar que aquele crime foi praticado, de que há provas suficientes para a condenação desses acusados.